Fala meu povo, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu espaço. Olha só gente. Caraca, eu não tô nem acreditando galera, não tô acreditando que tá tomando esse formato. Então ó, já comenta aí, deixa aquele comentário incentivador que vocês sempre deixam. Porque gente, tá ficando bonito demais, vamos lá. Olha gente, de longe já dá pra ver né, como que tá ficando o nosso espaço. Então vamos lá, vamos lá vir de pertinho né galera. Ontem eu mostrei pra vocês a horta, mas agora eu resolvi mostrar por completo ó. A cerca que eu coloquei né, pra quem acompanha aí, já viu o vídeo né. Quando eu coloquei a cerca aqui por conta do cachorro. E olha só galera, olha como que tá ficando lindo esse lugar. Como que toma vida né gente. Comenta aí o que vocês acham. Como que quando a gente faz as coisas com amor, o local onde a gente fica ali toma vida né. Olha só, aqui a cerquinha né, já tá até aberta ó. Essa cerquinha aqui é aquelas antigas ó. A gente coloca o araminho aqui, prende né. Já tá aberto pra facilitar aqui. E gente, de cara tá, olha só. A gente já dá de cara aqui com a nossa horta. Olha que espetáculo galera. Olha que maravilha gente. Que coisa mais linda. Ó, eu tô plantando em vaso, tá. Então aqui ó, eu coloquei aqui, essa bacia aqui minha mãe ia jogar fora ó. Eu coloquei um arame, tá vendo. E plantei aqui alguns pezinhos de alface e um pezinho de pimentão, tá. Nesse outro vaso aqui tem pé de tomate, tá. E ali tem um pezinho de morango, tá vendo. E aqui pessoal ó, tem uma graminha que eu plantei e ela pegou. Olha só, essa graminha eu trouxe da rua. Plantei aqui, tô cuidando dela, ela tá pegando, graças a Deus. Então gente, olha só como que tá nosso espaço galera. Tá maravilhoso gente, tá lindo demais ó. Deixa eu mostrar uma novidade pra vocês aqui. Aqui o galinheiro em breve vai tá pronto, tá galera. Mais uma novidade aí pra nós. Que é o galinheiro né. Eu tô doido pra esse galinheiro ficar pronto logo. Como eu disse pra vocês, eu vou fazer de cano PVC, tá. Olha os nossos frutíferos. Olha que coisa mais linda aí. Ó. Vou te falar viu gente. Não. É espetacular gente. Olha só como que, quando você cuida com carinho. Enquanto você faz as coisas com carinho. O trem vai pra frente. Vai pra frente mesmo com força. Olha só. Ontem eu tive essa ideia aqui ó. Esse pneu tava aqui no meio. Né. Tem uma árvore velha aqui que a gente cortou. E olha só gente. Coloquei terra do bem. Coloquei aqui pézinho de tomate, pézinho de pimentão, pé de couve. Ó. Como que tá bonito aqui ó. Bem no meiozinho. Ó. Olha isso galera. Que maravilha gente. Ó. Olha nos pés de limão. O bicho tá soltando flor. Que vou te falar. Vai dar cacho de limão viu. Olha só. Coisa mais linda do mundo galera. E aí gostaram do vídeo? Então ó. Já curte. Comenta. Compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva. Porque tá vindo muita novidade por aí. Tá. Muitas coisas novas. E outra coisa ó. Merece gente. Porque ó. Tá acontecendo. Olha só gente. Tá acontecendo. O espaço tá crescendo. Tá ficando bonito. Tá. Em breve vai ter muitas. Mas muitas novidades. Tô plantando muita coisa. Vai ter muitas dicas. Então ó. Se inscreve aí. Pra você não perder nada. Fiquem com Deus. Que Deus abençoa cada um. Poderosamente. Tá. Em nome de Jesus. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.